Olá meus amores, para quem não me conhece, eu me chamo Joyce e eu sou líder e consultora da Tapaué aqui no estado do Rio de Janeiro. Gente, no vídeo de hoje eu vim abrir a minha caixa com vocês, a vitrine de número 1, a semana de número 1 com vocês de 2021. Foi uma semana muito esperada, tem jarra luxo, tem incentivos maravilhosos, brindes de indicação, essa caixa está bem recheada. Mas antes de eu começar o meu vídeo, eu quero deixar o meu beijo especial para o grupo hashtag Amigas Tapaué. Durante todo o ano de 2020, foram minhas companheiras, nós somos um grupo no WhatsApp e ali a gente troca informações sobre Tapaué, tira dúvida uma com as outras, a gente também uma curte o vídeo da outra, indica o vídeo uma da outra e na descrição desse vídeo tem o link de todas as meninas, tá? São youtubers, são vendedoras, outras líderes que estão aí fazendo um trabalho muito bonito na internet. Então vai lá no canal delas, se inscreve, curte, compartilha, ajuda essas meninas aí que com certeza vocês vão amar o canal delas, ok? Também quero deixar um beijo para umas outras meninas também youtubers que fizeram um desafio, tem algumas do grupo hashtag Amigas Tapaué que está dentro desse grupo de youtubers. Uma desafiando a outra, fazer uma deliciosa receita no nosso Kilkishake. E eu também fui desafiada e eu quero deixar um beijo especial, breve vai sair aqui no canal a minha receita no Kilkishake, do meu desafio e eu espero que vocês gostem, ok? Então sem mais delongas, bora abrir essa caixa comigo. Gente, o primeiro produtinho que eu quero mostrar, que na verdade não é o produtinho, é um vitrine, eu pedi um kit de três vitrines, tá? Então veio três vitrines, que é a vitrine de número dois, tá? Então depois eu vou fazer um vídeo para vocês que é folheando e comentando vitrine dois, que também vocês gostam, sei que vocês gostam. Outro produtinho, agora um produtinho que eu tive venda, foi essa tigela sensação. Gente, a tigela sensação é uma tigela assim para servir. Você pode armazenar na geladeira? Pode, ela não vai ao freezer nem ao micro-ondas, mas basicamente é um produto para servir, porque é muito linda, né? Você abre ela e o fechamento dela é com um único toque. Por dentro ela é brilhosa, mas por fora ela é fosca, o que evita riscos. Eu vejo aqui ela com uma cor uva, tá? Eu pensei até que fosse marsala, mas não é marsala, ela é uma cor uva, é uma cor linda. Então ela está na promoção do vitrine, se você quiser adquirir, você pode adquirir comigo, seja meu cliente. No link, na descrição desse vídeo eu também tenho meu WhatsApp, tem a minha lojinha do Shopee, vem ser meu cliente também. Então segurou aqui, deu um único toque e escutou um estalinho, tá fechada. Então eu tive venda de uma, duas tigelinhas sensação. Tive venda também dessa jarra, que é um lançamento e assim, quando chegou eu tive noção da beleza dessa jarra. Ela é um laranja, mas um laranja tão vivo aqui na tampa. E você sabe que as nossas tampas, elas são herméticas e estanques, as tampas das jarras. Então você vai poder colocar a sua jarra de lado na geladeira e não vai entornar, tá? Essa tampa aqui, ela totalmente desencaixa para higienização. Então vou estar aqui mostrando para vocês. Ela é composta, na verdade, por três partes. Inclusive, se você tem a jarra e de repente você perdeu a tampa, enfim, você tem como pedir para o seu consultor, até mesmo para mim, a tampa, que a gente tem reposição na nossa lista de acessórios. No nosso site, a gente tem reposição da tampa. Então é um produto aí que você tem durante muitos anos. Tem um furinho aqui também, tá? Enfim, é lindo. Amei esse produto. Tive venda também dessa caixa, aqui tem frango. Foi a cliente me pediu, é uma caixa ideal de 1.4 litros e não é um rosa, gente, bebê não, tá? É um rosa mais fechado, mas muito bonita também, tá? É um rosa fechadinho e vem escrito aqui, tem frango. A caixa ideal é uma peça de freezer, não é uma peça de geladeira também, porque vai à geladeira e vai ao freezer, não vai ao micro-ondes. Então você vai poder colocar aqui o seu frango, seu filé de frango ou colocar aqui, né? Aqui é um manualzinho que vem com toda a pecinha e tapaué. Você vai poder colocar aqui seu peito de frango, você vai poder colocar sua coxa, sobrecoxa, o que você quiser colocar, você vai poder colocar dentro dessa caixa ideal aqui, bom? Tive venda também nesse vitrine, também foi produto de cliente, dessa xícara aqui na decoração bistrô. Olha que xícara linda, eu amei essa xícara. E também tive venda da xícara na mesma decoração bistrô, só que a xícara de chá. E vem com uma mensagem assim, chá para acalmar, café toda hora e chá para acalmar. Bem eu, café toda hora, o tempo todo, toda hora. Então tive venda dessas duaszinhas aqui. Também vem com manual e é uma peça que também vai ao vai ao micro-ondas, tá? Então ela vai ao micro-ondas sem problema nenhum. Aquele bolo de caneca, você vai poder fazer nessa caneca sua aqui. E aí, a cliente que comprasse alguns produtinhos, como a jarra, como as taças de murano, ela poderia optar por comprar a colher de sorvete por R$13,90. Então eu tive venda dessa colher aqui de sorvete linda, tá maravilhosa. Então tá vendida também. Basicamente essa caixa tá toda vendida, mas tem como encomendar ainda, porque nós ainda estamos na quarta semana do vitrinho, ok? Tive venda também de duas garrafinhas do Mickey. Essa garrafinha, inclusive, tem cordinha, tá gente? E a cor dela não é nem uma cor preta, não. Ele é tipo uma cor cinza. Então achei muito bonita e aí a cliente pediu para os dois netinhos dela. Tive venda dessa e dessasinha aqui, tá? São iguais, por isso eu não vou abrir. Tive venda nesse vitrine também dos dois temperinhos, P&B. Pimenta e orégano. Gente, me desculpa esse barulho aí que aqui funciona numa oficina aqui perto. Então sempre tem muito barulho nos meus vídeos. Mas fazer o que, né? Não importa a hora, de manhã até de noite sempre tem barulho. É outra coisa que eu quero falar com você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like e também compartilha. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Ajuda o canal, ajuda meu trabalho. É muito importante, ok? Então fica aí, deixa seu like aí para mim e me diz o que você está achando dessa vitrine de número um. Outro copo que eu tive venda foi esse copo aqui que foi lançamento no vitrine um, na cor verde. A cliente até me perguntou qual a cor mais bonita. Eu falei, olha, na minha opinião é a cor verde e realmente eu não me arrependi. É um verde maravilhoso. E ele vem também, está vendo aqui? É como se fosse uma peneirinha, né? Que é onde você vai colocar aqui a sua fruta, você vai fazer a sua água aromatizada ou o seu chá. Ele vai coar. Então quando você for beber, olha, tem uma travinha aqui também, bem legal. Quando você for beber, não vai vir a fruta, nem vai vir as ervas. Então achei o copo lindo, maravilhoso. Inclusive ele é uma peça de policarbonato. Vai ao freezer e vai ao micro-ondas também, tá? Sendo que a tampa não vai, mas a base do copo vai. Gente, tive venda também de três pentinhos, dois vermelhos e um azul. Vou abrir o azul pra mostrar pra vocês. Esse pente, inclusive, ele tá por R$ 9,90. Então se você quiser aproveitar, você aproveita o pente tapoé. Há muito tempo que o pente não vem, mas foi um pedido das consultoras, então veio o pente. Também tive venda desse escorredor aqui, indispensável, lindo. Ele tem até essa partezinha aqui que você pode pendurar. E também ele escorre arroz, escorre outras coisas também, tá? Então bem legal esse escorredor indispensável. Ele está por R$ 36,90 no vitrine. Então dá tempo de aproveitar, dá tempo ainda de adquirir. E por último, que aí depois eu vou partir para os brindes de indicação. Eu tive venda desse cebolão, que também tá na promoção no vitrine, por apenas R$ 26,90. Gente, cebolão lindo. Vai evitar que a sua geladeira fique com cheiro. Vai conservar muito mais a sua cebola, ok? Então vou fazer uma mágica aqui. E vou limpar tudo aqui. E bora para os brindes de indicação. Gente, então a gente vai conhecer agora o brinde de indicação. No caso aqui foram três indicações produtivas. Que aí eu recebi todo esse kit aqui de termos, ok? E aí estão disponíveis para venda. Na descrição desse vídeo tem o meu link no Shopping. Eu já vou colocar elas para que vocês possam aproveitar e levar para casa, tá? Então a termo, eu tive, veio para mim, né? Essa de 2.4 litros. Eu vou mostrar para vocês com detalhe, tá? Veio mais uma de 2.4. Então são duas de 2.4. Mais uma de 2.4. Então, na verdade, são três de 2.4, né? Três unidades de 2.4. Uma unidade de 3.4 também. Então, eu tenho três unidades de 2.4 e uma unidade de 3.4. E tenho também duas unidades de 1.4. Então, na verdade, eu vou fazer dois kits. É claro que quem quiser levar todo esse kit completo também pode. Mas, assim, aparentemente, eu vou fazer dois kits. E aí vai incluir. Um kit vai ser 3.4, 1.4 e 2.4. E o outro kit vai ficar com duas de 2.4 e uma de 1.4, ok? Entendeu? Então a gente vai ter dois kits disponíveis lá para venda no Shopping. E se você também não quiser comprar pelo Shopping, quiser comprar direto comigo, já tem o link que vai direto para o WhatsApp na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer enorme te atender. Vamos conhecer agora a vasilha termo. Gente, o nome dela já diz. Ela é uma vasilha térmica, ok? Ela vai ao micro-ondas. Você pode aquecer ela, o seu alimento. A tampa dela, ela é toda de encaixe. E aqui também ela encaixa. Ela forma, na verdade, duas vasilhas. E ela tem uma colher que também é uma colher que é de micro-ondas, tá? Então ela é toda preparada para micro-ondas. Com a minha, eu coloco, tem uma marcação aqui dentro, a água fervendo, a água quente, para manter o alimento quentinho. E se eu quiser manter o alimento fresco, de repente é uma salada e tudo mais, eu boto água gelada. E aí eu fecho a minha termo. E também, ao mesmo tempo, ela pode ser transformada, ó, em quatro peças. De repente, você pode transformar ela em quatro peças, tá? Quatro peças não, duas peças. Então, é uma vasilha excelente. Ela mantém, eu tenho até um vídeo no canal falando sobre ela, que eu tenho um kit de termos. Ela mantém o alimento muito mais quentinho. E aí está disponível para venda. Se você quiser adquirir, venha adquirir comigo, que já vai estar disponível para você. Agora, bora conhecer também o brinde de indicação, outro brinde de outra indicação que eu tive nesse vitrine. Gente, agora vamos ver os modulares ovais. Gente, esse modular aqui, ele, quando eu vi a cor, eu me apaixonei pela cor. É a mesma cor das termos, tá? Ele tem um visorzinho aqui. Para quem não conhece o modular, o modular é uma peça de armazenagem. Então, é para você guardar o alimento seco no seu armário. E aí, o visor possibilita você ver todo o conteúdo que está aqui dentro. E esse kit aqui, gente, é exclusivo. Pode ser seu. E aí, eu vou ter, né, no kit, eu vou vender o kit, não vou vender peça separada. O primeiro momento, eu não vou vender separada apenas no kit. Tem esse oval aqui de 2,3 litros. Esse oval aqui já é de 2,9 litros. E o fechamento dele é esse aqui, gente. Você abre por aqui, ó. Assim. Tá? Fechamento dele. Um menorzinho, lindo também. Imagina aqui colocar um cereal, o que você quiser, de 1,1 litros. Deixar assim para vocês verem bem. E o outro modular, de 1,7 litros. Então, esse kit aqui está disponível para venda. Agora, vamos conhecer também o nosso presente da anfitriã. E eu vou mostrar para você o incentivo de atividade. Bora conhecer agora o nosso presente da anfitriã. Antecipado do vitrine 2. Que é o nosso presente de criativas. Gente, eu amo tanto essa peça criativa. Que o nome do meu grupo é Criativas. Para você ter noção. É a peça que eu mais amo da Tapaué. E aí, eu vou começar mostrando elas, tá? Depois eu vou mostrar as batedeiras. Eu vou ter disponível para venda essa linda de 1,4 litros. Para quem não conhece a Criativa. É uma peça para preparo. Então, ela tem até uma alça aqui. Você vai colocar o dedo. E você vai bater a sua mistura. Então, uma peça de preparo. É claro que você pode servir também. Mas o intuito da Criativa é para preparar bolo. Preparar pães. Preparar pizza. Enfim. Preparar delícias para você e sua família. Então, a Criativa de 1,4 litros. Disponível para venda. Criativa de 1,4 litros também. Vieram duas. E essa de 3 litros. Gente, possivelmente, essas peças eu vou vender separadas, tá? Então, se você quiser, de repente, a de 1,4 ou quiser de 3 litros, a moa cor, me procura aí que eu vou estar vendendo elas em separado, ok? Tem também nesse kit as batedeiras que são lindas. Quem não conhece a batedeira, o nome dela já diz. Tigela batedeira que você vai bater. Você vai fechar a sua tigelinha, vai bater. Ela tem essa basezinha aqui para você segurar na mão. Vai bater, vai misturar. Vai abrir, vai raspar para não tornar na tampa. E sua mistura vai ter sido feita. Então, é um produto para você bater, né? Sacolejar e bater. Por dentro, ela é lisa para que o alimento escorregue, né? E bata muito bem. Por fora, ela é fosca, o que evita riscos. E tem umas listrinhas aqui brilhosas, tá? Então, eu tenho disponível aqui duas, porque uma veio faltando. A gente teve falta no PDA, depois a Tapoia vai estar mandando para a gente. Mas, assim, agora disponível só tem duas unidades. Criativa de 7.8 litros. Não é nem tão grande, nem tão pequena. É uma intermediária. Para você que faz uma mistura, de repente você faz uma pizza, de repente você faz um bolo maior, ela é o tamanho ideal para você fazer um bolo grande. Eu faço um bolo de 5 quilos, que a duas medidas eu faço nessa criativa aqui nesse tamanho. Então, disponível para você para venda também. E temos também a nossa criativa Jumbo, que é a nossa criativa de 14 litros. Olha que grandona. Que é para uma família, né? Tamanho família. Que gosta de fazer grandes receitas, tem famílias grandes, enfim. Ou para trabalho mesmo, de repente você tem uma padaria, você tem uma confeitaria, você vai precisar, né? Vai utilizar essa peça aqui. Então, esse foi o nosso presente da anfitriã, que ele está, né? Ele foi, eu peguei ele antecipado no vitrine 1 e vai estar disponível, vigente no vitrine 2, tá? Voltei, meus amores, e já voltei com uma preciosidade na minha mão. Gente, essa fruteira maravilhosa de policarbonato Tapa Ué. Gente, essa fruteira aqui foi um incentivo de pedido mínimo, tá? Então, a gente adquiriria essa linda fruteira. Então, se você quiser essa fruteira, você pode comprar comigo. Eu vou ter, inclusive, 3 unidades de fruteira. E aí, você pode estar fazendo o pedido. Ela é muito grandona. Ela tem 40 centímetros, tá, gente? É dois paulos meu. Então, ela é bem grandona e linda, maravilhosa. E aquele material, que é o policarbonato, o mesmo material que são feitos os vidros dos aviões, material altamente resistente. Inclusive, meu marido falou que os tanques das baleias, eles são construídos em policarbonato, porque a baleia, né, força pra poder tentar sair. E o policarbonato, ele é tão resistente que ele impede essa baleia de atravessar o vidro, né? No caso, não é o vidro, é o policarbonato. Então, esse material aqui é excelente. E como incentivo de pedido maior, ela, que é um luxo, e o nome dela, inclusive, é Jarra Luxo. E assim, pessoalmente, ela ainda é mais maravilhosa do que em fotos, do que em tudo que você pode imaginar. Ela tem o peso de uma jarra de vidro, gente. Ela é bem pesadinha, tá? É, devido também a essa base dela toda aqui, ó. É muito linda, né? É muito linda, gente. Não tem explicação. E está disponível pra você, pra venda, né? Pra você comprar essa jarra de policarbonato, que vai acompanhar os copos, que também são um luxo. Gente, dá até dó com quem for comprar a jarra e não comprar os copos, né? Por favor. Vamos adquirir a jarra e adquirir os copos, porque ele faz o kit perfeito dessa jarra. Gente, mais uma vez eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, ficou até aqui porque você gostou do meu conteúdo, gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, leva aí essa mensagem aí da qualidade dos produtos Tapaué. Eu faço outros tipos de vídeo também, como vídeos de receitinhas e faço também vídeos de maquiagem Nutrimetics, ok? Eu quero agradecer a todos vocês e desejar pra vocês um excelente ano de 2021. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau, 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 tchau Obrigado.